Márcio Cunha, o garotinho do forró Pode arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer tá, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Pode arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer tá, não tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré E esse é o nosso mais novo CD Alô meu parceiro, um título, divulgação, divulguei, divulguei Siga-nos através das redes sociais, Márcio Cunha Márcio Cunha O garotinho do forró Eu já taquei, bota no chão e chamei ela pro piseiro Hoje vai ter festinha e eu não tô no desespero Vamos chamar as amiga que hoje vai ser pressão Toca logo esse CD, bota o som no paradão Toca logo esse CD, bota no chão e chamei ela pro piseiro Chama depressão, pode se cunha CD e paredão Eu já taquei, bota no chão e chamei ela pro piseiro Hoje vai ter festinha e eu não tô no desespero Vamos chamar as amiga que hoje vai ser pressão Toca logo esse CD e toca o som no paradão A partir de hoje tu vai ser minha mulher, tudo exigindo Tudo exigindo, se bater balão, se bater balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lanço pode não voltar Na onda da bala eu tento nadar Na onda do corpo Na onda do bolo, pode, 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 pode Na onda do bolo, pode não causar Na onda da balda, sem a tabar Na onda do bolo, na onda do bolo, pode, 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 pode Márcio Cunha, o garotinho do forró Me chama que é pressão Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas, botando patrão Tá de sorteio curto, tá sendo até o jão Canta rebolando, é o chute no coração Saudade doi, saudade doi, Renatinha, dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi, Renatinha, dá, dá uma aqui pra nós Saudade doi, saudade doi, Renatinha, dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade doi, saudade doi, Renatinha, dá, dá uma chance aqui pra nós Aô Renatinha, dá uma chance aqui pra nós Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas, batando batoná Tá de chate oculto, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá, dá uma aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá, dá uma aqui pra nós E a pegada é essa, bateu com a CD, valeu E a pegada é essa, bateu com a CD, valeu Adoro quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa, chapadinha Chama com abração Agora quando você vem me ver, só tu que sabe me satisfazer Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa, chapadinha Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Tô te ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Eu vou pisar pra dançar, pra dançar, não tenho nada a declarar Que eu já fico com você, a tua prima quer saber Ela quer aproveitar, então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novamente, tô sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Chama com a abração, se depare não E para de ir pra escura, então vem pra cá lançar Para de ir pra escura, então vem pra cá lançar Não tenho nada a declarar que eu já fiquei com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, eu tô sentando devagar Eu vou sentar com a xereca 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 devagar Mácio Cunha 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 Só que você todo vai sentar mais uma vez Márcio Cunha, o garotinho do forró E tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Tô tão legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, dou uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, dou uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, dou uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, dou uma conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem a menina e eu te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Alô meu parceiro Luciano na barraria Chama que é pressão Alô meu parceiro Michael Carretinha rasga tanga Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu experiente e a pedida é uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu experiente e a pedida é uma sentada Márcio Cunha, o garotinho do fobó 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 E pode gelar aqui é pressão Márcio Cunha, o garotinho do fobó Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu experiente e a pedida é uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Passa tua cara de santa, tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece marajonado Sabe que tu é experiente, a fim de dar uma sentada Hoje eu me lembro, você pensa o que eu já dei Te falei, não acredito, digo que eu nunca serei Bota, tira e põe, caixa, bota, se ela joga Bota, tira e põe, caixa, bota, se ela joga Bota, tira e põe, caixa, bota, se ela joga Hoje eu só quero vida Bota, tira e põe, caixa, bota, se ela joga Bota, tira e põe, caixa, bota, se ela joga Bota, tira e põe, caixa, bota, se ela joga É pra tocar nos palderão Márcio Cunho, garotinho do forró Cê dê palidão Quando eu passo de high looks A novinha gosta Sabe porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo Só da minha raluda Quando a novinha passa Eu penso assim Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina 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 Quando eu ligo Meu paredão As novinha ficam louca Na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Andar na merra Só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Cabe mais gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Cabe mais gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinha ficam louca Na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Andar na merra Só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Cabe mais gasolina Alô meu parceiro E o mar de vocações E o garotinho do rocker 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 E o garotinho do rocker